Bom dia, pessoal do 9º ano. Eu vim aqui gravar a nossa terceira aula de língua portuguesa, no livro didático 1º e 3º, livro verde, página 10. Nós estamos agora na página 10. Lembrando que todas as questões trabalhadas durante as três aulas de língua portuguesa vão ser corrigidas na live. E as questões trabalhadas em produção de texto vão ser corrigidas na live de produção de texto, tá? Então não se preocupe, eu vou dar uma breve explicação sobre as questões, vocês vão fazê-las. Acompanhando a explicação, vou pausando o vídeo, já vou fazendo, nas lives nós conversamos mais, explicamos novamente. E também vão ser retomados os conteúdos do CA. Não se preocupe, vocês vão aprender o conteúdo. Nós vamos entrar aqui na prática de refeição sobre a língua, prática de refeição sobre a língua. Os modalizadores argumentativos. Os modalizadores argumentativos, como dizem no quadrozinho ali do ladinho, mais conhecido como um suporte, né? Ali no outro, na segunda parte, então já vem com a cadência de vocês, já sublime, para vocês saberem o que é. A seleção vocabular e a opção por incluir determinados adjetivos e adverbos pode explicitar o ponto de vista do falante, ou projetar sentimentos, como incerteza, certeza, julgamento e confirmação. Como nos exemplos, a formação sem modalizador. Os 10 abrigos têm 4.700 vagas. Esse, essa informação não tem modalizador. A segunda tem. A formação com modalizador. Os 10 abrigos só têm 4.700 vagas. Então, para isso que serve? Serve para projetar sentimentos, como incerteza, certeza, julgamento ou confirmação. Para isso servem os modalizadores. No decorrer do capítulo, nós vamos entrar no C.A. também, mais especificamente, em todos os modalizadores textuais. Para entrar na sala de hoje, vamos realizar a leitura de duas partes de um jornal, né? Vamos trabalhar na página 11 a partir dessa leitura. Vocês vão escolher a página 11, 12 e o início da 13 eu vou explicar mais para frente. Então, vamos lá. Questão 1. Observem como dois jornais diferentes abordam as ações do governo federal para atender os venezuelanos que buscam refúgio em Roranjo. O estado de São Paulo. O presidente Michel Temer reagiu prontamente após os multos de sábado e já no dia seguinte fez uma reunião de emergência. na qual se decidiu ou enviou Roranjo e mais de mil de 120 homens da Força Nacional e 36 profissionais da Cidade da Saúde para dar assistência aos refugiados. Disposto também a decretar o emprego de contingentes das Forças Armadas em reações de segurança pública se houver solicitação da governadora de Roranjo, Sueli Campos. Já na Folha de São Paulo. Porém, é um estado menos populoso do Brasil, com 520 mil habitantes e também um dos mais mortos. Só é possível sair de lá de avião. Uma passagem para São Paulo não custa menos que R$ 800,00. Ou de ônibus, passando por Manaus, quatro dias até São Paulo. O processo de interiorização, pelo qual o governo federal leva venezolanos de avião para outros estados com melhor infraestrutura, só levou 820 migrantes em seis meses. O governo alega que não há vagas nos abrigos em outros estados e promete que levará outros mil até o final do mês de setembro. Atualmente, grande parte dos migrantes em Roraima vai parar nas ruas, porque os desafios, os desafios de existência, só tem 4 mil e sete vagas que estão lotadas. Chega em umas alturas da aula, já vou perdendo minha bosta, já vou confundir as palavras, porque são muitos gravações lá, então peço desculpa para isso aí. Na questão 2, a questão tem a ver com os modalizadores, que é o bosta que eu li. Quando tem essa flechinha aqui, essa pontiadinha, eu vou aqui ter a ver com aquele bosta ali do lado. Então, vamos lá. No trecho a seguir, há modalizadores que sugerem para o livro. O governo alega que não há vagas nos abrigos em outros estados e promete que levará outros mil até o início de setembro. Transcreva as palavras que evidenciam esse sentimento de incerteza no jornalista. As palavras são alegra e promete, são as duas palavras, os dois modalizadores. Rescreva o trecho de modo mais favorável ao governo, substituindo esses modalizadores por expressões que transmitem maior confiança. Vocês podem substituir por afirma, comunica, declara, informa e etc. Então, a partir dessa leitura, vocês também vão fazer a questão 3, a questão 4 e a questão 5. Além do ladinho dessas questões, também tem uma explicação sobre os modalizadores. Dessa vez, sobre os modalizadores de obrigação. Pega o marcatexto lá. Os modalizadores de obrigação são entregados quando o falante ou o escritor pretende defender a necessidade ou a obrigatoriedade de se tomar determinada medida. São eles. Os modalizadores de obrigação podem ser constituídos por um verbo é mais aditivo. O verbo é mais aditivo. Ou seja, vocês podem usar. É documental, é de extrema importância, é indiretudível, é necessário, é deciso, é certo o que é. Mas, professora, por que você tem que estudar esses modalizadores pessoais? Porque no novo ano, em ensino médio, vocês escrevem muitos textos dissertativos, artigos de opinião ou artigos de opinião. E isso fica evidente que deixa o texto mais harmônico, mais bonito. E é mais fácil de expressar a opinião de vocês. Beleza? Então, vamos lá para a colocação pronominal. Na colocação pronominal, vocês vão ler o texto da página 12 e 13 e responder as questões 7 a 9. Mas eu vou dar uma breve explicaçãozinha sobre o que é essa colocação pronominal. Esse box aqui explica brevemente. Lá do CA, mais para frente, nós vamos trabalhar bem mais... Bem mais... Não, eu não podia falar. Vamos bem mais ao fundo do tempo. Então, só vou dar uma breve explicação aí para vocês responderem. Lá do box. A colocação pronominal diz respeito aonde o pronome está sendo colocado. A posição dele, a frase. Nós estamos trabalhando aqui com pronomes oblíquos. Então, os pronomes oblíquos acompanham o verbo. Certo? Então, ali no box tem ali. São chamados de... Na prova, o pronome vem antes do verbo. Por exemplo, o texto me apareceu atual. Me é o pronome oblíquo. É interessante retomar a questão dos pronomes oblíquos nessa situação. Me é o pronome que está antes do verbo apareceu. Isso acontece na prova. Nós usamos bastante prova aqui no Brasil. Na resórdia, o pronome também tem o verbo. Vamos ver se nós usamos essa expressão. O texto parece ser teatual. Nós quase não usamos essa expressão aqui no Brasil. No Brasil, nós usamos mais prova. Aqui, o pronome oblíquo é o te, que acompanha o verbo. E na índice, pronome depois do verbo. O texto parece ser um meio atual. Tá? Depois dessa explicação, vocês vão responder a questão 10 até a 13. Na questão 13, tem as revistas de Portugal. Observem essa capa de revistas portuguesas publicadas, respectivamente, em fevereiro de 2017 e março de 2018. Vocês podem perceber que a chamada principal volve abaixo muitas vezes, perderam o pai, obrigam-nos a crescer. Muitas vezes, em Portugal, é usado apenas, na maioria das vezes. Diferente do Brasil. Então, façam a interpretação da questão 13, 14, 15 e 16. Da página 15, 16 e 17. Nós vamos fazer a correção que eu vou explicar novamente. Então, vamos retomando aqui. Vocês vão fazer da página 10 à página 17 do livro didático. Lendo os bólogos e prestando atenção na explicação. Se não conseguem fazer, não tem problema. Na live eu vou explicar novamente. Ok? Até a próxima aula. E aí E aí E aí Obrigado.